Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Se vocês gostam dos meus jogos random, Mega Like So, Player Anans Battlegrounds é o jogo que vamos jogar, é muito parecido a H1Z1 e está brutal Isto é o lobby, começa a aparecer pessoas, eu para já não me posso mexer, daqui a pouco já posso Eu só joguei isto uma vez, ainda não estou muito acostumado ao jogo Nem sei se é normal estar assim, ok, aqui está Pronto, o jogo tem uns gráficos muito fixos mesmo, tipo, vocês saem por exemplo de um avião quando vocês quiserem, etc O jogo está muito bacaninho, apanham equipamentos, etc, e nós vamos fazer aqui um gameplay, vamos ver em que lugar conseguimos chegar Claro que não é grande coisa, porque eu, nossa senhora, sou uma bosta, sou muito novato ainda neste tipo de jogos Mas pá, olhem o grafismo só do jogo, só o grafismo do jogo, está muito fixo, muito fixo mesmo Eu gostei bastante da primeira vez que joguei, por exemplo, da tentativa de jogo, vai Consegui matar um, consegui matar um a primeira vez que joguei, espero bem que consegui matar um agora também Dá para andar de carros, ok, e até se encontra fixo os carros por aí fora Armas, basicamente é, vocês conhecem H1Z1, pronto, H1Z1, mas a meu ver parece-me um pouco melhor, né Opa, não sobes Solta, 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 solta Eu ainda não sei muito bem como é que funciona os chals, não é nada disso, mas vai, bora lá É assim, para equipes, isto é fixo porque tem boi da casa, as casas são boi da grandes, tem apartamentos de graça E vocês já são andarem lá e inspecionar tudo Eu ainda não sei muito bem como é que se utiliza tudo, sei utilizar ligaduras e isso, mas... Não sei assim muita coisa Vocês, nós vamos aqui todos, tipo, aqui dentro, estão a ver? Vai aqui esta malta, somos 97 O pessoal fala, não sei como Os prontos E quando nós quisermos Nós podemos saltar Querem ver? Ok, nós podemos saltar a partir do momento em que entramos na ilha Tipo, agora se quisesse já saltava Basta clicar no F, ó, e já está Mas o avião vai aqui, eu vou esperar mais ou menos que ele caia aqui Que é o meio do mapa Por isso vamos esperar, 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 mais ou menos assim aqui E... ok, vamos dar o get the fuck away Temos casas aonde? Temos aqui uns armazenzitos, não temos? Então vamos aqui para estes armazéns Bora Isto no lado esquerdo diz a velocidade que vocês vão e o que caralças Libertar paraquedas, se vocês não libertarem até ao chão, não se preocupem que não morrem O quê, Tiago? Não morres? Se é boi, é surreal mesmo Não, porque ele abre sozinho Ó, estão a ver? Não fui eu que fiz isto, foi ele sozinho Uh, e tenho companhia E se eu fosse para aquele armazém? Uh, e tenho companhia, não é poucas, é? Eu não sei como é que se cai rápido aqui, nem nada Ok, está ali um gajo, foda-se Espero bem não me foder já, mano Há bocado eu ainda durei bom tempo Ok, caímos, espero bem ter caído relativamente rápido Eu sei que tinha aqui um gajo dentro, espero bem não me foder, não é? Uh, isto não tem portas, não é para mais, fodeu Aqui, é estarem atentos ao chão Por exemplo, olha, já está aqui uma pistola Temos balas, equipar Temos balas, equipar Já ouvi um gajo, mano Ui, eu estou em gun de campo aberto Isto tem bastante loot, malta, mas... Eu vou subir Depois vocês têm que ir para uma zona no mapa Neste caso é este círculo branco É tipo H1 mesmo Aqui, preciso de encontrar Olha, uma camisa branca, nice Temos granadas Tenho aqui uma pistola também Não vou apanhar que já tenho uma Oi, um colete, nice Colete é fixe, boa Ah não, mochila Mochila não Pai, sou muito nuvo, malta, ok? Sou mesmo muito nuvo Ui O que é isto? Kit de primeiros escorros Carregador, quick draw Umas calças, ok, nice Tenho aqui umas botas O que é isto? Contento todo de gasolina Ok, não há nenhuma ametelhadora Não, tenho aqui outra pistola Ok, pois já temos pistola Por isso Não deve haver stress Muito cuidadinho por onde eu ando, não é? Que isto tem inimigos aí a toda a balda Será que eu estou a dar voltas? Não sei Ui Ui, olha ali um gajo Olha, estão a ver ali um gajo a correr Eu daqui não vou matá-lo Por isso também não vou estar a fazer barulho E já, eu acabei de dar a volta Estes jogos são boas Estes jogos são boas stealth, malta Vocês têm que chegar mesmo com um bocado É ela Está ali um carro? Já Aquele jeep dá para andar ali Ui, cá fora Estes dois jeepes Por que eu nem sei se dá Eu acho que dá Não é uma arminha para mim? Estou com uma arma de shot Eu há bocado encontrei boas armas Ó Uma revolver Um arma amortilhadora A sério Ó, uma 9mm Ah, vou apanhar Temos uma mira holográfica Vocês podem meter miras e tudo Ora, eu não vou apanhar porque não tenho balas Não me compensa Onde é que eu estou? Estou aqui no meio, ok Mano, tu sobe as pistolas, mano Ah, não dá Sim, malta Eu sou nubo no jogo, ok Bastante O que é isto? Saco de objeto? Olha, já morreu aqui alguém Tomem passos Foda-se Foda-se Come on, mano O gajo tinha uma UMP Eu tinha uma pistola, mano Come on E vai começar mais um joguinho Vamos lá, Thiago no vizinho Isto agora dá para falar, queres ver? Good luck, guys Suca a bilhete Agora já sei É no Tia para falar, malta No Tia de Thiago Ó Lá vai a malta aqui toda Só um sobrevivi Só um sobrevivi Só um sobrevivi Ó, para já metem-se para que falar de línguas que eu nem conheço Onde é que está o avião? Aí bem do lado baixo Está aqui, ó Tem ali umas casas Onde é que eu devo sair? Isto aqui no meio vai ser Alta Fight Mas foda-se Até logo, manainha Até logo Até logo, sai da frente, manainha Agora eu estou no mesmo spot a bocado, já Agora vou para este sítio, então Bora, estamos exatamente no mesmo sítio de há pouco Se nós aquele gajo estivéssemos metilhador eu acho que tínhamos matado Como só tínhamos pistola, não deu Deixou só um metreiro e não é com a certeza que dava Mano, eu acho que eu a descesse ou lento Vem para isto, isto tem grandes apartamentos Uh, já está aqui gente, fodeu Olha aí Zé Boa, boa Está um gajo dentro do meu apartamento Está um gajo dentro do meu apartamento Está um gajo dentro do meu apartamento Mano, está um gajo cá dentro Há mais um gajo dentro do meu apartamento Um gajo durante o meu apartamento Moreu Virou logo E virou logo o casco, mano, o gajo levou uma bala até logo, mano. Ui, acho que é porque está aqui a andar, mano. Ui, acho que apanhei a andar, mano. Bacante-se. Duas sem dedos. Não temos carro. Agora é andar com calma. Ih, um carro dava jeito. Está gente aqui dentro. Vamos tentar matar. Ui, isso é para mim. Está um gajito a esperar-me de trás, mano. Come on. Foda-se. Matou-me de onde, mano? Pena. Malta, a minha review do jogo vai ficar por aqui. É assim, acho que o jogo está muito fixe. Tá? É pena, não dá para fazer equipas. Apesar que dá, não é no jogo. Dá, se vocês quiserem, dá. Mas ainda matámos um. Pronto, já foi fixe. Já foi fixe. Mandámos ali uma sarda que não foi bom. O jogo parece que está muito, muito fixe. Claro que isto agora ainda está em beta. Ou seja, não vai melhorar bastante as coisas. Mas digam o que é que vocês acharam. Acho que este jogo tem muito para andar. E eu espero vir a fazer uns videozinhos engraçados aqui. Espero que vocês tenham gostado pessoal. Fiquem bem. Até logo aqui. Fui.